Olá, sou Bete Lacerda, estou conselheira no Conselho Federal de Psicologia. Estou aqui para fazer um convite para você, profissional da psicologia, professor de psicologia, orientador, supervisor de estágio e estudante de psicologia. Este ano de 2018 nós vamos discutir as diretrizes curriculares nacionalmente. E é importante a sua participação, a sua contribuição, especialmente você que trabalha na psicologia do trabalho e das organizações. Nós temos, entre nós profissionais, algumas questões que a gente fala da importância da formação. Vamos trazer a nossa experiência para essas propostas, vamos somar com esse grupo que está discutindo essas questões nacionalmente e contribuir para que a gente favoreça a construção de uma psicologia que realmente atenda às demandas que a gente acredita. Psicologia, trabalho e organizações merecem o nosso foco. Conto com a sua contribuição e sua participação. Consulte a agenda de eventos do seu estado. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto